Eu sou tropeiro e adoro essa vida E a gente vai para onde quiser Não tem amor, isso quer essa nenhuma Eu nunca me emprego por orgulho Ele perdeu um vinho de raça Essa é a vida que sempre eu fiz Levando a tropa, eu ouro no mundo Tantando, tentando, sou muito feliz Quantas mulheres comidas me querem Quantas promessas de amor recebido Mas o destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Quantas mulheres comidas me querem Quantas promessas de amor recebido Mas o destino é pagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Por que tudo é gratuito, sou muito feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.